Olá pessoal, tudo bem? Nós aqui da Motocarga Side Club estamos aqui hoje para fazer outro vídeo com dica de pilotagem. Então gente, a primeira questão para andar em uma moto com um sidecar é que muda totalmente a maneira de andar somente com a motocicleta. Então isso não é um carro, não é moto, não é triciclo, é um novo tipo de veículo que você deve se adaptar. A primeira questão é, montou na motocicleta, não se coloca o pé no chão, mesmo porque é perigoso você mesmo atropelar a sua perna entre o sidecar e a moto. Então é confiar mesmo e montar na motocicleta. A segunda questão é que devido não ter tração na roda do sidecar, somente da motocicleta, quanto maior a aceleração que a gente tiver, o sidecar sempre vai puxar à direita. Ali a roda tem apenas atrito, então ela está segurando, na extremidade esquerda está empurrando do outro lado puxando, então ela sempre vai tender a girar à direita. Na regulagem do sidecar, a gente deixa levemente esterçada essa roda do sidecar para o lado da moto, somente para mitigar isso. Mas quanto maior o peso no sidecar, a inclinação do morro, o torque que a gente está aplicando, mais você vai sentir isso. A outra questão é que em curvas para a esquerda, a gente faz mais força na direção, justamente por causa que normalmente um veículo, tração nas duas rodas traseiras, por exemplo o triciclo, e ele tem o diferencial. Então numa curva para a esquerda, a roda da esquerda roda menos e a da direita roda mais, o diferencial faz exatamente isso. No sidecar, como a gente tem tração somente na roda da moto, a gente faz essa curva no braço, onde deixa a direção mais pesada para a esquerda. Quando o sidecar é sem freio, a gente pode aliviar a aceleração e dar leves toques no freio traseiro da motocicleta, e isso vai fazer com que essa roda gire menos e aquela continue, a da direita, que é o do sidecar, continue embalado, fazendo a curva mais leve. Além disso, aí a curva à direita, a gente já faz ela mais tranquila, principalmente em rodovia, em ângulos abertos e etc. Porém, em curvas mais fechadas com o sidecar leve, a do sidecar sair do chão. A maior questão não é o sidecar sair do chão, porque uma coisa, a roda do sidecar sair do chão é uma coisa e ele tombar é outra. Mas o que é que ocorre é que na hora que levanta, a pessoa assusta e dá o golpe na direção para a esquerda, para ela descer, e nisso invade uma contramão, vem um carro e etc, aí que está o perigo. Então, a dica é, a roda levantou, você se assustou, desacelera, só desacelera. Se você frear, vai te jogar para a esquerda, continua o ângulo da curva, pois você se mudar o ângulo, você vai para a contramão, igual a gente já citou. E quando, principalmente o sidecar sem freio, na freagem ocorre ao contrário, pois a roda do sidecar, ela tende a continuar em movimento, né? Então, a gente utiliza mais o freio dianteiro, pois várias pessoas têm apreensão em utilizar o freio dianteiro, pois se tiver uma areinha, corre isso para você derrapar, cair e etc. Com o sidecar, o mais que vai acontecer é derrapar, você não vai cair, então pode usar mais o freio dianteiro. Por último, lembrar que tem algo a mais, você tem uma largura maior do que a motocicleta, e que principalmente o sidecar não termina na gôndola, ainda tem o para-lama. Então, tem noção dessa largura. A outra questão que muda, se o terreno tem um desnível para escoamento de água, em um automóvel, se você soltar as mãos do volante, ele vai puxar para o lado desse desnível. Na motocicleta em si, por mais que o terreno é desnivelado, você nivela a moto, então você solta o guidom, ela vai reta. Com o sidecar, já vai acontecer a mesma questão do automóvel. Se você soltar a direção, ele vai puxar para o lado do desnível. Então, se o desnível está à esquerda, ele vai puxar à esquerda. Se o desnível é à direita, ele vai puxar à direita. Então, acho que as dicas é isso. Obrigado mais uma vez pela atenção. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Um abraço. Se inscreve no canal, acompanhe as nossas redes sociais. Arroba, motocarga, sai de curva. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho